Oi gente, tudo bem? Hoje nós vamos fazer um bolinho de atum super fácil, prático e muito, muito gostoso. Antes eu quero lembrar que nós estamos com um grupo de apoio no Facebook e vem fazer parte junto com a gente para ter dicas e aprender várias receitas low carb. Também temos Instagram agora, o link também vai estar na descrição do vídeo. Lembrando que as receitas do Instagram são diferentes das receitas do canal. Eu espero vocês lá também, tá bom? Vamos à receita então. Aqui eu tenho um ovo que eu bati com uma pitadinha de sal. Pessoal, cuidado com o sal porque o atum já vem com sal, né? Mas uma pitadinha eu acho legal para bater esse ovo. Depois eu coloquei um tomate pequeno, picadinho, sem semente. Duas colheres de sopa de farinha oleaginosa low carb. No caso aqui eu estou usando a farinha de linhaça para experimentar o sabor. Adicionei uma lata de atum. Misturei bem antes de colocar o fermento, que vai ser uma colherzinha de café de fermento em pó para bolo. Aí vamos misturar mais suavemente. Uma dica, se você quiser um bolinho com sabor mais suave de atum, então você vai usar dois ovos e quatro colheres de farinha low carb, tá bom? Eu queria assim mesmo, com sabor mais forte de atum porque eu adoro. Ficou deliciosa desse jeito, mas se você quiser que renda mais, você pode então bater com dois ovos e quatro colheres de sopa de farinha da sua preferência aí low carb, tá bom? Eu untei a forminha com manteiga e um pouquinho mais de farinha. Levei ao forno 200 graus até dourar e o garfinho sair sequinho. A receita ficou muito gostosa, é ótima para levar de lanche, levar para a rua porque mesmo fria é muito saborosa. Se você curtiu, dá um joinha para mim, compartilha o vídeo, se inscreve no canal, comenta para me ajudar. Muito obrigada, aproveite a vida, um beijão!